Olá galera, bem-vindos ao canal do Tau Game E hoje a gente vai estar trazendo aí essa nossa Volvo aí 750 Deixa eu desligar o motor pra eu estar mostrando a vocês dela Vamos pegar uma encomenda aí pro interior Milagres, né? Solvete químico a gente vai estar levando hoje aí pra Milagres, né? Então vamos embora Cerca de 145 km de distância Vai ser um negócio bem corrido mesmo, tá bom? Então vamos que vamos com a nossa Volvo aí 750 Bem qualificada, bem-vinda Bom, então vamos meter pé aí na estrada aí Vamos ligar bichão aqui Vamos embora, né? Vamos que vamos Como falei a vocês, eu tô dirigindo no nosso volante Pro 50 Tá muito estranho, mano, porque eu tô pilotando ele Tô pilotando ele e fica meio difícil pra gente tá freando ali também Porque é tudo no volante, cara É tudo no volante, né? Só pra fazer o volante Então vamos embora Vamos dar setinha pra esquerda aqui Carga muito enorme aí, né? Tem que tá ligado, um pouco ligado aí Vamos dar entrada na direita aqui Sinalizando a base aí Vamos embora Acho que vai ter um pedágio aqui já Diante de nós Vai na frente Vai pegar outro pedágio ali do outro lado Vamos pegar aqui, eu não sei pra aqui Não tá pagando aqui Não tá pagando aqui Abre isso aí, moleque Vamos embora Vamos embora 130 quilômetros Esse negócio é bem corrido aí Na cidade da base Vamos embora eu não me engano é que a velha 324 esse mesmo e depois está mostrando ali a minha saladeira bem pesada aqui agora que deu, vou dar uma segurada aqui deixa eu dar sinalizada que a gente vai ultrapassar ele aqui bem rápido moleque tu me embalou aí deixa eu tirar só o pé do acelerador aqui, vai dar muito vai abrir o pé da velha nossa velha, bate de vagamente coisa grai, grai, grai Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza gente, vamos ficar por aqui Vamos estar desengatando aqui Já nossos Comendo aqui, tá bom? Você que gostou, se inscreve no canal Vai deixando esse likezinho aí, tá falando que não tá alguém, tá bom? E até a próxima família Fui! Fui!